Vamos lá, queridos? Para você que não me conhece, eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz, e a mensagem está na energia de Libra. Se está signo solar, lunar, está em Libra, essa leitura pode sim ressoar com o seu momento, mas se não ressoar, vamos ter sabedoria, respirar fundo, conferir até 10. Mas tenho certeza que daqui sairemos com o coração mais leve, e também com a certeza de que Deus está conosco. Se está signo solar, lunar, é em Libra, é claro, pode ressoar com o seu momento, mas se não ressoar, você tem a opção de fazer uma leitura na tua energia. Como que é isso, Mila? Na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Queridos, leitura de tarô nada mais é do que direcionamento. Você também pode descobrir o que está obscuro, o que está escondido, às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue ver a verdade, às vezes a gente está de uma forma cega, o tarô ele traz essa visão, então vale a pena você fazer, pode ter certeza disso. Você descobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem em relação a você, ok? Qual o sentimento das pessoas, enfim. E a gente vai iniciar a leitura de Libra, falando de três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz Libra que você vai receber um convite para ir a uma festa, ou ir a um evento, e nesse evento, nesse lugar que vocês irão, você vai ficar, você vai se divertir muito. Eu vejo você distraindo, né? Eu vejo muita alegria neste lugar. Fala também sobre uma pessoa que te decepcionou bastante no passado, essa pessoa, ela mudou de ideia, ela se arrependeu, e ela vai te procurar para vocês conversarem. Aqui diz também que vocês estarão buscando ajuda espiritual, fazendo oração, estar de saúde, alguém ali da tua família vai te preocupar, e vocês estarão em busca desse apoio, desse alento espiritualmente falando, e vocês estarão intercedendo por essa pessoa. O estado de saúde de alguém vai te preocupar hoje, e você vai orar a Deus para essa pessoa melhorar, essa pessoa é uma pessoa muito importante para vocês, e vocês estarão tentando ajudar essa pessoa de alguma maneira. E a gente começa assim a nossa mensagem para Libra. Vamos lá, vamos ver o que diz hoje. Libra vai receber uma grande bênção no setor financeiro. Fala muito sobre paciência. Eu sinto que Libra está meio que impaciente, dá aquelas osciladas, tem hora que tem fé, tem hora que não tem. Fala que pessoas da tua família essa semana estarão atravessando o teu caminho, tu tem que ter muita sabedoria com as pessoas da tua família. O que é que diz que pessoas da tua família atravessarão o teu caminho trazendo algum tipo de perturbação, vamos colocar assim. Você precisa ter muita sabedoria, porque senão você vai acabar brigando aí com alguém. Setor financeiro, teus caminhos estão abertos, um novo ciclo se inicia de muita estabilidade, de muita prosperidade também. Guarda segredo, Libra, daquilo que se tem, daquilo que se pensa, daquilo que se quer. É, ter controle, né, dos teus pensamentos, da tua vida, da língua, vamos colocar assim. Uma notificação, eu acredito que isso aqui possa ser uma intimação que Libra vai receber. E essa intimação, ela meio que tira a tua paz. Pode ter certeza disso, uma intimação vai tirar a tua paz. Muitos Librianos serão intimados. Em relação ao amoroso, vocês estarão em dúvida sobre a lealdade e a fidelidade da pessoa amada. É como se você intuísse que ali tem alguma coisa por trás. E quando você começa a intuir isso, começa a te incomodar. Pergunta pra pessoa amada, a pessoa amada não vai, é claro que não vai afirmar. Tem mulher que quando desconfia, que o cara tá traindo, aí ela, primeira pessoa, você tá me traindo. Aí o cara vai falar? Me diga. É claro que o cara não vai falar. Queridos, quem quer pegar, só observa. Dá corda, entende? Então, assim, a verdade, ela fala por si só. Vamos parar de ser inocente. Ninguém vai assumir traição nenhuma. Vai surgir a oportunidade de Libra mudar de cidade. A tua vida vai dar uma grande reviravolta. Essa mudança de cidade, eu acredito que não esteja programada aí por vocês. Mas essa mudança de cidade, ela vai acontecer. Pode ter certeza disso. Setor financeiro, vocês estarão tendo um gasto inesperado ou uma perda financeira aí durante a semana. Pode ter certeza. No amoroso, vai haver grandes mudanças. Há um sentimento aqui de traição. A traição, queridos, ela não é só física. Tem gente que diz assim, ah, fulano me traiu. A traição não é só física. Eu digo que a traição física é a menor delas. A traição é a maneira como o ser humano se comporta conosco uma vida inteira. Entende? Aqui me mostra um sentimento de traição aonde há alguém que se comporta errado com você uma vida toda. E aí eu caminho com alguém. Vamos lá. Eu caminho com alguém. Já há algum tempo. E esse alguém não consegue mudar, quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que mudar. Fala da tua inocência em relação às tuas amizades, em relação às pessoas à tua volta. Essa semana você vai cortar contato, vai tirar dos teus contatos uma mulher. E vai excluir o contato e bloquear essa mulher. Fala também pra você, você vai assinar um documento junto com mais duas ou três pessoas. Não sei se é junto de mais pessoas aí durante a semana. Esse documento ele traz vitória não só pra tua vida, mas pra vida aí das outras pessoas que irão assinar esse documento junto com você. E a gente dá continuidade, assim, a nossa mensagem de Libra. Em relação ao financeiro, você vai recuperar algo que você perdeu. Pode ser a oportunidade de trabalho. No amoroso, vocês estarão percebendo a interferência de uma figura feminina. Essa pessoa simplesmente demonstrando interesse pelo teu marido. Bem na tua cara. Bem debaixo dos teus olhos. Veja uma mudança de cidade, aonde tu vai em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Você assina um contrato novo e também vocês estarão conversando com alguém no sentido amoroso. Escondido. É como se você fosse comprometido e começasse um novo relacionamento com essa pessoa. Queridos, o que começa errado, termina errado. Não tem pra onde correr. Tome cuidado. A lei do retorno, ninguém escapa dela. Às vezes a gente começa as coisas certinhas, já não dá muito certo. Às vezes que uma mãe narcisista, ela vai te jogar algumas coisas na cara essa semana. E o que tua mãe vai te dizer vai te magoar. Tu vai derramar lágrimas por consequência das palavras que a tua mãe vai falar. Se você tá financeira, tu vai sentir a necessidade, Libra, de guardar segredo e de não expor a tua vida financeira. No amoroso, eu sinto um certo distanciamento entre você e a pessoa amada. É como se tu caminhasse junto ao lado de alguém que já não faz mais sentido. Vocês estão mais separados do que tudo. Você vai se sentir passado pra trás por alguém aí da tua família durante a semana. Aqui diz que o que você está passando, as dificuldades que você tá enfrentando, quando elas são passageiras e que você vai conseguir alcançar uma estabilidade grande. Libra faz novas alianças no setor de trabalho. Pode ser ali uma nova parceria, novos clientes aí surgindo pra vocês. Muitos estarão conversando através de redes sociais, aqui pede um pouco de cautela. Você toma cuidado em relação a isso. Abre teus olhos sobre negociação aí durante a semana. Toma muito cuidado com algum tipo de negociação que envolva dinheiro, que envolva o financeiro, que envolva o financeiro. Você vai fazer uma viagem com alguém no sentido amoroso. Alguém vai te chamar pra viajar. Dinheiro vem de justiça aí durante a semana. Talvez seja um dinheiro que você já esteja aqui à espera há algum tempo. Você tá muito ansioso pra receber esse dinheiro. E você vai receber. No financeiro, eu vejo alegria, estabilidade e equilíbrio também. No amoroso, vocês estarão afastados. Eu vejo um afastamento de alguém ali que... Eu acredito que esse afastamento é devido a... Sabe quando a gente não confia mais? É como se você não confiasse mais nessa pessoa e você resolvesse se afastar. Muitos terão que ficar no hospital acompanhando alguém aí durante a semana. Eu vejo você como acompanhante de alguém no hospital que vai piorar muito a saúde dessa pessoa. Sobre filhos, vocês tentarão uma aproximação, tentarão interagir, conversar, estar próximo de filhos durante a semana. Libra tenta mostrar pras pessoas uma felicidade que não existe dentro de si há um vazio muito grande. Vitória, sobre as dificuldades, essa semana Libra estará aqui na saúde. Recomenda que Libra beba bastante água. E vocês estarão sentindo dores nas articulações. Até quem nunca sentiu, vai sentir. Você vai receber uma visita de alguém que fala demais na tua casa. E essa pessoa vai ficar falando mal das outras pessoas dentro da tua casa. Tomem cuidado, queridos. É o que eu falo sempre. Quem traz, leva também. Aqui fala sobre... Eu tenho que falar, queridos. Eu não posso passar por cima da mensagem pra agradar ninguém. Eu falo direto. Só fica aqui quem gosta do meu conteúdo. Quem não gosta, tem milhões de canais legais e que pode ir. Aqui fala sobre uma perda familiar que Libra vai ter aí durante a semana. Eu acredito que essa perda familiar... Eu que não quis falar lá na frente. Essa perda familiar é essa pessoa que vai ficar hospitalizada. Porque eu vi que essa pessoa vai... Eu sinto que essa pessoa já tá doente. Não se cuida. Vai dar entrada no hospital. E aí vai piorar o quadro. E aqui fala sobre uma perda familiar que vai trazer aí um certo sofrimento pra vocês. E o mais, se eu passar o dia todinho de joelho agradecendo, ainda é pouco. Ontem eu fui dormir, assisti um filme com a minha filha. Falei assim com Deus. Senhor, me acorda amanhã bem cedinho pra vir gravar vídeo. Eu falo isso com Deus direto. E eu acordei nove horas da manhã. Quando eu perguntei que horas são, deu um pulo da cama. Meu Deus, Senhor, não me acordou. Mas é assim mesmo. Tudo é na hora que Deus quer, né? Quem sou eu pra contrariar a vontade de Deus? Que Deus abençoe a tua vida. Outra coisa, queridas, vamos saber esperar. Vamos aprender a tirar a ansiedade das nossas vidas. Ansiedade vem matando pessoas. Vamos aprender a ser pessoas que saibem esperar. Tá bom? Um excelente domingo. Um bom descanso pra você que não vai trabalhar hoje. Que Deus te abençoe sempre. Até a próxima.